Estamos juntos? Então vim aqui para dar o meu abraço e agradecer a todos aqueles que durante seis meses nos nossos bairros e também apoiados pelas empresas, vieram a preparar-se para esta grande festa carnavalesca da cidade de Cleimano. Desejo a todos uma boa quadra festiva e espero que este seja o melhor carnaval de todos os nossos queridos. O carnaval para nós é um momento especial, porque é um momento em que nós mostramos aquilo que nós somos. Mostramos de que somos hospitaleiros, mostramos a nossa cultura, mostramos a nossa maneira de ser e de estar. É por isso que nós valorizamos este carnaval, é por isso que faça chuva ou faça sol, estamos aqui em Cleimano todos os anos para celebrar o nosso carnaval. Porque é assim que nós nos identificamos e é assim que nós afirmamos a nossa identidade. A identidade que elemanece, a identidade zameziana e a identidade moçambicana. Por isso, com essas breves palavras, declaro oficialmente aberto o carnaval de Cleimano 2020. Chora, me liga e implanta.